Bonjour, je suis Vera Franco, comment ça va? Hoje eu vou responder algumas perguntinhas, algumas dúvidas que as pessoas têm escrito. Aliás, se você tem dúvidas ou gostaria de deixar algum comentário, pode escrever embaixo aqui do vídeo. Eu quero agradecer as pessoas que têm deixado comentários, que têm escrito ou compartilhado dúvidas. Muito obrigada, merci beaucoup! E eu vou então dar umas dicas de como você dizer assim, por exemplo, Ah, eu ainda não falo francês, me desculpe, não entendi, tá? Então, anota aí que é super importante também. Se você precisa ir pra rua, você vai ter que saber essas perguntinhas aí ou essas frases pra poder se comunicar de alguma forma num primeiro momento, certo? Então, como é que eu digo assim, desculpe, eu não falo muito bem francês. Como é que eu digo isso? Pardon, je ne parle pas très bien le français. Outra frase, ai, eu estou estudando francês, não falo bem no momento, né? Claro, se você está estudando, você vai falar, com certeza. Então, vamos lá. Pardon, je te dis le français, je ne parle pas très bien, certo? Como é que eu digo, por exemplo, não entendi. Você pode repetir, por favor? Je ne pas compris. Vous pouvez repetir, s'il vous plaît? Né? Eu não entendi. Agora, se você quiser falar, não estou entendendo, não entendo. Je ne comprends pas. Vous pouvez repetir, s'il vous plaît? Certo? Vamos repassar, então, essas frasezinhas antes de eu te mostrar outras. Então, vamos lá. Desculpe, não falo muito bem francês. Pardon, je ne parle pas très bien le français. Como é que eu digo, eu, eu, desculpe, eu estou estudando francês, ainda não falo muito bem, né? Então, não falo muito bem, estou estudando. Pardon, je te dis le français, je ne parle pas très bien, certo? E agora, se você quiser dizer, ah, eu não entendi, je ne pas compris, né? A pessoa te disse alguma coisa e você vai dizer, ah, eu não entendi, je ne pas compris, ou então, não estou entendendo. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Você pode dizer também, então, para a pessoa, você pode falar, você pode repetir, né? Vamos dizer assim, você pode repetir, por favor? Ou, vamos pedir para que a pessoa fale mais devagar, para a gente entender, para a gente conseguir pegar com mais, né? Vamos lá. Espero que essas frasezinhas te ajudem de alguma forma, se você já está na situação. Se você não está, com certeza vai te ajudar, porque você vai se preparar para isso, né? Então, eu te digo, até breve, à bientôt, até o nosso próximo vídeo.